Música Música Chegou em Salvador, a onda que chegou Que é a onda do cantor, a onda sentindo Chegou em Salvador, a onda que chegou Que é a onda do cantor, a onda sentindo Você, Doutor, passa o favor E vem dominar o meu cantor Ele não canta, ele não grita Eu acho que ele tá sentindo doce, eu não vou Se eu for, faça um favor Me vem examinar Minha cidade vai no pobre, se você mexe agora eu não quero ver Uai 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 Cantando demais com esse rapaz Uai Os gols ouvindo que eu afino mais Uai Cantando demais com esse rapaz Uai Os gols ouvindo que eu afino mais Uai 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 Vem pra cá, vem, vem pra cá Como é que está? Eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto E agora eu vou ficar Eu te sinto, eu te sinto E agora eu vou ficar Uai, uai 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 Uai, uai, uai Olha a sacanagem! Prepara, sai do chão! Sai do chão! Manda de reta, mudeira do nada 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vamos, avante e padrão Vamos conquistar mais um Brasil em cima Valeu, valeu, valeu VITÓRIA! Mais um Mais um VITÓRIA, VITÓRIA! VITÓRIA! Feche o olho! Feche o olho! Feche o olho! Feche o olho! Atenção, feche o olho! No verdade, ele vai fechar também! VITÓRIA! Feche o olho! Feche o olho! Feche o olho! Lua! 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 Fica aqui, Lua! Fica aqui! Lua! Traz a passeada, quem está no segundo vitória agora, vou trazer ela! Olha lá a cima! Eu tô sem roupa, eu tô sem roupa, eu tô pintada, eu tô pintada. Você é Bahia? Ela é Bahia! Se a torcida do Bahia cantar bem alto agora e tirar a pele do chão, me norma dos águas agora que eu vou tirar a tinta dela. Eu vou tirar a tinta dela agora aqui, é pra tirar! Feche o olho, Rogério, feche o olho, Rogério, feche o olho, feche o olho. Cabeção, não vai tirar foto não, cabeção. O cara atrás do vaso de água, é incrível isso, você gosta dessa vez. Vou botar de outra e três e lua. Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, é, é, vai pular. Tá louvando aquele cima. Um, dois, três e o sol. Um, dois, sai do chão! Sacanagem! Quem quer que lua tira a tinta, levanta a mão. E aí, lua, vai tirar a tinta? Hã? Ela falou que vai tirar a tinta atrás. Ela vai tirar atrás, na frente, tudo, é? Rapaziada, que é pra tirar a tinta, pra tirar a tinta do computador. Vai lá, Luizinho! É, Dom, vai no camarim, tamo bom, hein? Vem pra cá, sem tinta, hein? Não pode? Já passou de meia-noite, rapaz. Vai, ó, fica aí que eu vou cantar lá de cá, hein? Rogério, ó, que é o camarote que é bonito, ó. É, né? Christian, olha o camarote lá. Gerard, tira foto da banda lá. Daiane, vou cuidar, eu vou cantar, eu ando pra cá. Valeu, valeu. Henrique, jogadora, meu irmão! Estamos bom aqui, você, quem vai? Chegou a balar, lua, lua. Chegou a balar, lua, lua. Chegou a balar, lua, lua. Chegou a balar, lua, lua, lua. Me dá licença, porque agora eu vou passar. Me dá licença, porque agora eu vou passar. Não se a borrita se meu cavaco chorar. O meu cavaco, ele volta, vai quebrar. E me destulpe, e eu range por alguém. E me descupe, se eu range por alguém. Me ponte, assa com o sol. Melhor aí, gláson, pé e coche. Melhor aí, gláson. Se a vida não tem, se nem você. 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 O que é isso? 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 Quando faz o branco de mim, de forma, de forma A gente tira com o leite de um mal, quando a gente tem que vir no dia de mim, de forma, de forma A gente tem um jovem, a gente tem um ar, a gente tem um baró e a gente tem um ar Amém. 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 Amém.